E agora o programa Forma está mais uma vez aqui na loja da Zona Sul de Ribeirão Preto, da AZ Tintas, onde você encontra tudo mesmo em tintas. E eu converso com o Ricardo Barberino, que é o gerente aqui da loja da Presidente Vargas 2211, na Zona Sul de Ribeirão Preto. E a gente vem com grandes novidades, ainda mais para você que está terminando sua reforma e construção. Chegou a hora da pintura, da decoração. Você pode substituir papéis de parede, revestimentos, entre outros acabamentos, pela pintura mesmo, pelos efeitos decorativos que o Ricardo vai apresentar para a gente agora, né Ricardo? Bacana, é isso aí Fabinho. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença do Fabinho, do programa Forma aqui na loja. Dizer que nós temos aqui os efeitos decorativos, temos aqui o mármore, que vem na cor cartão postal, temos aqui o seda, que vem na cor erva doce. Nós temos aqui também, Fabinho, bacana, que é um lançamento interessante, que a gente tem tido uma demanda bacana disso aqui. Na cor, no quimita, a madeira, né, por assim dizer, vem na cor castanho, na cor uva passa. E o novo camurça, né, que isso aqui é bem bacana. Tu passa a mão aqui, tu... Uma textura mesmo interessante, que você passa a mão, é um efeito camurça mesmo, e a cor maravilhosa também, né? Sim, aí você tem... E a gente finaliza aqui, também, que fica perfeito, que é impressionante, que é o concreto. Justo, justo. O concreto, muito bacana, muito bacana. Vem na cor, tem, você tem, tu tem ali várias opções de cores, entendeu? E tem tido uma aceitação bacana no mercado. Eu gostaria de lembrar também, Ricardo, que as e-tintas, vocês contam com um serviço muito interessante, que só o cliente solicitar, o profissional, o arquiteto solicitar, o decorador, designer de interiores, o arquiteto da própria, aqui as e-tintas, vai até a casa do cliente, né, e vê o que fica melhor. Ele tira foto dos ambientes, tira foto da fachada, também, lógico, da fachada da residência, e ele, de acordo com a fachada, ele coloca no sistema da Souvenir e ele, você visualiza como pode ficar, é um simulador, ele simula como pode ficar a pintura final aí do seu projeto. Corretamente, é pra dar um norte, né, pra dar um norte, pra poder, enfim, essa coisa de arquiteto é interessante, porque, assim, eles conseguem bem visualizar a coisa pronta, né, Então, o cliente, na grande maioria, não tem essa, esse diferencial, essa percepção, entendeu? Então, nós temos esse diferencial, também, de atendimento, que a gente sabe que é delicado, realmente, né, tá visualizando, né, a coisa depois de pronta. Então, é por isso que nós temos esse tipo de profissional aqui na loja, pra poder facilitar o atendimento e, enfim. Sempre contando com toda a assessoria da equipe Azetintas, hoje nós gravamos aqui na loja da Zona Sul de Ribeirão, na Presidente Vargas 2211, mas acesse o site www.azetintas.com.br e lá você encontra todos os endereços de todas as lojas Azetintas e você visita, né, pode visitar a mais próxima de você. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado, lembrando, você profissional, Azetintas, associada núcleo interior, então, você profissional aqui tem grandes vantagens e Azetintas, tintas de A a Z, sempre com o melhor preço, né, Ricardo? Obrigado mais uma vez aí e convidar o pessoal de casa pra vir conhecer a loja aqui da Presidente Vargas 2211, em Ribeirão Preto. Muito obrigado, agradeço, agradeço a vir mais uma vez e agradeço ao pessoal de casa e, enfim, dizer que a gente realmente aguarda aqui de maneira ansiosa pra poder, enfim, dar um bom atendimento. Legenda Adriana Zanotto